Música Muito boa tarde na poderosa paz de nosso senhor e salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Está entrando no ar mais um programa teológico, primeira edição pela Rádio Musical FM. E como eu faço todos os dias, quero dizer-lhes, rei Irene Tuquírio, a paz do senhor em grego bíblico, a paz do senhor meu irmão, a paz do senhor minha irmã, a paz do senhor a você, que é brilhante esta programação, nos dando o privilégio, a honra, o prazer da sua audiência. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel. Todos os dias de segunda a sexta, debaixo da permissão de Deus, estou aqui com o programa teológico, primeira edição. Vocês ouviram aí o papo tudo de bom. Que saudade do meu amigo evangelista Carlos Apolinário. Vendo seus filhos falarem do ministério do pai, isso é gratificante. Hoje, eu aqui juntamente com o Rafa, na técnica de som, com a Adriana, no suporte geral, não é? Tudo, internet, WhatsApp, assessora para assuntos de língua inglesa, e vamos lá, e vamos nós aqui, trabalhando. Quero dizer, muita gente me pergunta como é que se escreve rei Irene Tuquírio. Não adianta colocar a paz do senhor no Google Tradutor. O Google Tradutor leva em consideração o grego moderno. E o grego que nós ensinamos aqui, que eu leio aqui, olha aqui, o Novo Testamento, Novo Testamento grego, esse aqui é o Nestré-Erend, 28ª edição, aliás, um texto crítico, não é? É o grego helenístico, ou o grego coineu, ou o grego bíblico. Quem sabe, em breve, você vai aprender um pouco mais desta língua abençoada, a língua do Novo Testamento. Então, existem pronúncias, existe pelo menos a pronúncia otista e a pronúncia erasmiana. A pronúncia erasmiana é aquela que foi ensinada em Cambridge, é a que eu aprendi com o doutor Henrique Graciano Muratio na USP, não é? Na Faculdade de Línguas, Filosofia e Ciências Humanas, não é? Vai esquecendo porque foi em 1996 isso aí, não é, irmão? Já fazem 24 anos, não é? Já tem uma certa idade. Então, você quer aprender essa frase? Entra, como o Jefferson já copiou lá, aqui na live, entra no meu Instagram agora, arroba Roberto Cruvinel. Vou repetir, arroba Roberto Cruvinel. Repito outra vez, arroba Roberto Cruvinel. Entra no meu Instagram, procura lá, porque tem os caracteres gregos, tem a transliteração. Aliás, é uma coisa que, nas revistas de escola dominical, daqui a pouco eu vou apresentar os meus convidados, eu sou do meu movimento de tecostal clássico, usando a revista da CPAD durante muito, muitos anos. Na verdade, a minha primeira formação teológica foi nos bancos da Escola Bíblica Dominical. Mas os nossos companheiros colocavam a transliteração e não explicavam como se pronuncia. Por exemplo, gama, antes de gama, tem som de N. Não é águelos, é ángelos. Não é doulos, é doulos. É um ditongo, ômicron, iota. Então, olha, veja lá como se translitera, tá bom? Tá bom? Importante investir no conhecimento, gente. E por isso que Deus colocou no coração da família Apolinário este momento de investimento. Vocês têm o debate às 11 horas com o pastor Cláudio Apolinário, comigo, o programa teológico primeira edição, o programa teológico primeira edição, que tem o apelido de Teologia na Lata. Hoje nós estamos afiados aqui. Hoje nós estamos afiados. Afiados, não é? E também, afiado eu, né? Porque eu que vou perguntar, irmãos. E também o programa do pastor Jamierson Oliveira, dirigido pelo pastor Jamierson Oliveira, que é o Teologia segunda edição, o programa teológico segunda edição, que é uma aula. Quero dizer que circunstancialmente, nessa semana que entra, eu vou fazer o programa do meu irmão Jamierson, porque ele tem uma situação para resolver. E bondosamente me convidou para fazer esse programa. E nós vamos passar uma semana falando sobre introdução à teologia e introdução ao pensamento cristão. Você sabe o que é ser calvinista? Sabe o que é ser arminiano? Arminio Wesleyano? Liberal? Sabe o que é isso? O que é teologia liberal? O que é teologia? O que não é teologia? O que é teologia sistemática? O que é epistemologia? Qual a relação de teologia e arqueologia? Epistemologia é teoria do conhecimento? Então você não pode perder. É a aula de segunda a sexta neste tema. Ok? Quer mandar uma pergunta? Manda agora no WhatsApp, colocando seu nome, de onde você está falando. 119-3339-7799. 119-3339-7799. Slowly, please, pastor. 119-3339-7799. Estamos transmitindo a live, tá? A live agora está legal. Estou vendo aqui que está legal. Estou transmitindo a live no meu perfil. Ontem eu transmiti pela fanpage, gente. Desculpem, tá? Mas aqui no meu perfil, pastor Roberto Cruvinel. Aliás, Roberto Cruvinel. Estou com um fone de ouvido na foto, aqui no Estúdio Musical. É Roberto Cruvinel. E tem um irmão Edivaldo que já mandou uma mensagem aqui, dizendo, sou pentecostal clássico e cruvinista. Tá bom, tá bom, irmão. Senhor, abençoe, né? Sou pentecostal clássico também. Comigo, pastor Boniek Oliveira. Ele que é físico, não é? É professor de teologia, é acadêmico em letras, em letras e línguas antigas, não é? Exato. Línguas antigas. Estudando lá latim, estudando hebraico, estudando grego, que é da igreja plena em Cristo, liderada pelo apóstolo Rodrigo Salgado, meu amigo, a quem eu mando um abraço. Pastor Boniek, reirene toquírio. Shalom leculam, baruch Hashem, hatzah rohaim tovim leculam. A paz do Senhor, pastor. Uma boa tarde a todos. É uma grande alegria estar aqui. Estamos aqui para abençoar e servir aos nossos ouvintes, com teologia pura, com conhecimento da palavra de Deus, da melhor qualidade. Deus abençoe as vossas vidas, em nome de Jesus. Maravilha. Comigo também, a brilhantã do programa, pela segunda vez, então não vai debutar, então a gente já pode, agora a gente já pode apertar bem. Pastor Eliseu Almeida, meu amigo, que é professor de teologia, com uma vasta formação teológica, não é advogado também não, né? Ele é o pastor do setor 106 Cé, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, cujo presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Meu abraço, pastor José Wellington. Pastor Eliseu, Rei Irénito Quírio. Rei Irénito Quírio, querido reverendo Cruvinel, um prazer muito grande de poder estar aqui, como o Senhor bendice, pela segunda vez, e participar desse programa que tem uma expressiva audiência. Também o nosso querido companheiro que estou conhecendo hoje e pelo que eu vi nos bastidores aqui, ambos estão afiados, viu? É, hoje é dia. Hoje nós vamos mandar, vamos trabalhar bem aqui. Deixa eu dizer aqui pra vocês, eu quero mandar meu abraço ao pastor Carlos Roberto Silva, pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Cubatrão. Se ele puder ligar aqui, mandar uma mensagem no 11933-397799, a nossa professora, inclusive, pode ligar pra ele, porque o meu celular está transmitindo a live. Ele estaria aqui hoje, está com um evento da comemoração de 80 e tantos anos do Ministério em Cubatão, um evento muito grande, e foi recolhida as mansões celestiais a sua sogra, a mamãe da irmã Sara. eu quero aqui expressar minhas condolências, meus sentimentos, mas a irmã Sara, ontem à noite, já estava no culto, porque em breve vamos nos encontrar lá, vai encontrar com a sua mamãe. Então, se o pastor ligar aqui, ele entra no ar, ele estaria aqui comigo hoje. Quero mandar um abraço ao pessoal da cidade de Jandira, que a Boniscais está dizendo que está assistindo, Maria Regiane, William Domeneguete é meu genro, parabéns a vocês, ótima pregação. Diz que foi ótima pregação do pastor na Igreja Brasil para Cristo ontem, foi uma bênção, irmão, nós estamos aí na campanha, estamos trabalhando, mas Deus tem abençoado muito. Vamos começar? Começamos, então, com o pastor, com o pastor Eliseu. Mas antes eu quero dizer que se a assessoria do pastor Carlos puder ligar o telefone para a ligação aqui, 2875-5120. Ele é o presidente da Comadesc, uma das nossas convenções, 2875-5120. Está ok? Está bom? Vamos lá. Pastor Eliseu, o texto se dá no Evangelion Catai Ioannis, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40. Jesus disse que ressuscitará aquele que crê no último dia, que último dia é este? É, essa é uma... É, no capítulo 6 do Evangelho de João, é onde Jesus vai começar a se revelar, realmente, quem ele é. E, diga-se, de passagem, que é um dos poucos capítulos da Bíblia e dos Evangelhos em que Jesus vai falar dele mesmo. Eu sou o caminho, eu sou a luz, eu sou o pão. Ele vai dizendo o eu sou. E, acredito, assim, da interpretação que a gente faz, que eu faço, e uma interpretação bem, vamos supor, rasa, mas ela tem muito... dá uma ênfase muito grande para o texto, se referindo ao Êxodo, quando Deus pergunta, quando Moisés pergunta ao Senhor, quem é que... Se o farol perguntar quem é que me enviou, o que eu vou dizer? E Deus diz, diga a ele que o eu sou o que sou te enviou. E aqui Jesus vai complementar. Então, eu sou o quê? Ele vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E, dentre muitos, Jesus vai dizer, no verso 40, do capítulo 6, aquele que crê em mim, né, tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. A pergunta é, que último dia é este? É lógico que Jesus está falando aqui aos judeus, que tanto é que no capítulo 41 vai dizer que os judeus que estavam lhe ouvindo começaram a murmurar dizendo, quem é esse que tem capacidade de dizer que o pão, que é o pão vivo que desceu do céu? Esse último dia ele pode ter várias interpretações. Pode ser para a igreja hoje o arrebatamento, como pode ser para os judeus o que a gente chama e conhece como o fim do mundo, que é a pós-milênio, que é para os judeus. Tá, é interessante aqui nesse texto, irmãos, que o Senhor Jesus não está dizendo que o judaísmo salva, nem que a lei salva. E ele diz, quem crê em mim, né? Quem crê em mim, existe uma linha de interpretação com relação à questão escatológica, mas eu sou pré, o pastor Boniek é meso, se não me falam a memória. Pós. Pós, né? Eu sou pré-tribulacionista, pré-milenista, certo é que haverá uma ressurreição, né? Haverá uma ressurreição. Pastor Boniek, o Fábio faz a seguinte pergunta, Lúcifer é o nome do diabo? Muito obrigado pela pergunta, pastor. A resposta é não. A Bíblia não diz que Lúcifer é o nome do diabo. Então vamos. A palavra de Deus foi escrita originalmente nos idiomas hebraico e aramaco para o Antigo Testamento e no grego do Novo Testamento. E dentro desses idiomas o termo Lúcifer não existe. O termo Lúcifer vai aparecer em uma tradução posterior do século 4 depois de Cristo a segunda tradução das escrituras para o latim feita por Jerônimo que é a Vulgata. Então quando Jerônimo traduziu a palavra de Deus para o latim lá no livro de Isaías capítulo 14 versículo 12 nós temos um termo hebraico que dentro da teologia a gente conhece como Hapax Legomen um termo que aparece uma única vez que é o Hillel aí Jerônimo olhou e falou como que a gente vai traduzir esse Hillel? Fazendo a etimologia do termo Hillel ele vê que vem da raiz vem da Shoresh de Halal e Halal em hebraico quer dizer brilhar brilhar H-I-L-L-E-E-L não é isso? Isso É No transliteração Isso, exatamente Então vem do verbo Halal que quer dizer brilhar então Hillel quer dizer aquele que brilha aquele que brilha então quando ele pega o termo aquele que brilha e verte para o latim ele verte no termo Lúcifer porque dentro do latim a palavra Lúcifer significa aquele que traz luz Conclusão Lúcifer não é uma palavra originariamente que está no texto sagrado nos autógrafos só para isso é uma tradução posterior que é um autógrafo é um texto do próprio punho do autor e tudo mais nem naquilo que a gente chama de manuscritos originais os manuscritos mais antigos então aparece nessa tradução de aparece nessa tradução de Jerônimo e a palavra Lúcifer era um nome comum naquela época havia muitas pessoas chamadas Lúcifer e o termo Lúcifer ele aparece em outros pontos da Bíblia então na sua tradução conhecida como Vulgata na segunda epístola de Pedro capítulo 19 nós temos aqui em português que diz e temos-me firme a palavra dos profetas a qual bem fazeis em estar atentos como há uma luz que ilumina em lugar escuro esse é o sentido de Lúcifer é a luz que ilumina em lugar escuro oi? texto de segunda Pedro capítulo 1 segunda epístola de Pedro capítulo 1 versículo 19 é uma luz que brilha em lugar escuro até que o dia amanheça vírgula e a estrela da alva apareça em vossos corações esse termo estrela da alva em grego foi vertido para o latim como Lúcifer e esse texto não está fazendo nenhuma referência a demônios nenhuma referência ao adversário das nossas almas por isso que eu digo que Lúcifer não é o nome do diabo é fósforos anateile entais cardias irmão quer dizer que a resplandece brilhe cai que tem uma conjunção aqui no grego quer dizer que ela brilhe nos vossos corações e aqui está falando de Jesus sim então tem muita gente que fala não porque o padre lá faz um o senhor fez essa colocação né pastor fala pode falar exatamente o senhor que é especialista no latim e no grego só poderia até falar da onde que vem a expressão vulgata latina sem dúvida deixa eu só ler esse versículo segundo a Pedro capítulo 1 versículo 19 só para não dar problema aqui um padre canta falando como sobre Jesus falando de Lúcifer porque este texto a palavra Lúcifer no latim se aplica a Jesus aquele que traz a luz hoje hoje é convencionado chamar Satanás de Lúcifer é ali tem aquele cântico que todo mundo coloca e compartilha olha aí igreja católica Benedictus Lúcifer bendito seja Lúcifer mas é bendito seja bendito aquele que traz a luz conhecedor da luz Jesus fala em Apocalipse 22 16 eu sou a resplandecente estrela da manhã eu sou aquele que traz a luz em latim esse versículo de Pedro fica muito interessante isso no latim quer dizer e Lúcifer brote oriator quer dizer origem brotar e Lúcifer brote em cordibus vestris em vossos corações e aqui é uma conotação totalmente positiva está se referindo a Jesus prefiro o grego primeiro porque o texto grego não está falando de sermão profético como é que é o texto que está em latim é profético e sermônio é profético e sermônio 19 1,19 não é isso? isso então o texto grego diz aqui profético logo a palavra profética sermão pode ser porque a palavra em latim o termo em latim a palavra não é esse sim seria verbo prefiro o texto grego original sem dúvida vamos lá mas está respondido pessoal muito obrigado tem um irmão que diz assim está aqui na live está dizendo cruvifix ai Jesus meu pai do céu o César diz gostaria de saber se Moisés ressuscitasse hoje conseguiria compreender o hebraico que você fala atualmente de Israel provavelmente sim eu agradeço pela pergunta pergunta muito boa eu agradeço pela excelente pergunta pastor humildemente na minha opinião eu acho que não não porque os escritos por volta ali do século 15 antes de Cristo eles eram escritos naquilo que hoje chamamos de paleo hebraico os escritos em paleo hebraico eles utilizam outros caracteres então ao longo de dois mil anos que é do século 15 antes de Cristo até o século 5 depois de Cristo que é quando você inicia o judaísmo rabínico e a tradição maçoretica que é essa que permanece até hoje você tem um hiato de dois mil anos sem registro de vogais então que os maçoretas depois colocaram exatamente mas a pergunta dele não é a leitura porque a pronta mesmo no português porque veja bem uma das coisas que Israel se vangloria no bom sentido não falo de um bom sentido é que eles usam a mesma língua embora exista por exemplo o aramaico ali o dialeto que ainda existem a variação linguística é muito grande mas aí pergunto irmão será que ele ouvindo ele entenderia? olha hoje eu acho muito difícil porque hoje um israelense que não é religioso quando ele vai ler a bíblia em hebraico às vezes ele se enrola por questões de vocabulário por arcaísmos porque a língua é muito dinâmica eles acontecem na língua portuguesa exatamente o senhor prega sobre borrachice? jamais você não vai nem entender tem gente que nem sabe o que é isso o que é borrachice? mas a questão é ele entenderia no cômputo geral ser ouvindo ouvindo não lendo talvez pelo menos o povo de Israel o ministro de Israel diz que sim mas linguisticamente falando é bem complicado o Ailton gostaria de saber pastor Eliseu porque um pouco sobre a vinda de Cristo e a segunda vinda ou a terceira vinda bom como o senhor falou o senhor é pré-milenista pré-tribulacionista ambos então nessa interpretação primeira vinda de Cristo a primeira vinda de Cristo nós temos que entender que ela já aconteceu quando Cristo veio em carne segunda vinda de Cristo é o que nós chamamos na nossa interpretação bíblica de arrebatamento e terceira vinda eu coloco sempre que a segunda vinda ela é dividida em duas fases primeira fase chamada arrebatamento segunda fase chamada revelação que é o que ele vai chamar aqui de terceira mas é um assunto muito amplo mas bem rapidamente eu preciso ler um texto que vai englobar essas questões e que geralmente as pessoas usam para uma interpretação só que possivelmente o nosso pastor companheiro aqui vai ter essa interpretação mas nós na nossa interpretação escatológica fazemos aqui uma grande diferenciação que é em Mateus capítulo 24 24 e 24 de Mateus vai dizer porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que se possível fora enganará até os escolhidos o verso 27 vai dizer no capítulo 24 porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente assim será também a vinda do filho do homem aí depois no verso 30 vai dizer então aparecerá no céu o sinal do filho do homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória por muitos e muitos anos a gente ouviu esses ensinamentos nas igrejas até cântico a gente canta cantou muito tempo Cruvinel porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente assim será a vinda do filho do homem como se fosse o arrebatamento então se verá o filho do homem só que a igreja não vai ver e quando eu falo isso na igreja eu fico até triste porque a igreja não verá Cristo voltar quem verá Cristo voltar aqui então todas as tribos da terra que terra é esta que trigo é esta as tribos de Israel a terra de Israel então como é que o senhor entende pastor Eliseu o texto de 1º aos Tessalonicenses capítulo 4 versículo 17 que a palavra grega para arrebatamento irmãos é harpadso a vinda é parousia o sigma é forte ali parousia harpadso arrancar com força tomar com força nós e Tessalonicenses diz 1º aos Tessalonicenses 4 17 nós os vivos os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o senhor dos ares eles serão arrebatados inconscientes pastor não então eles não verão o arrebatamento não aqui não vai ver não aqui o que está falando aqui todas as tribos da terra apertadinha aqui tá irmão mas não vai ver não mas os crentes serão arrebatados inconscientes não inconscientemente quando será lá que você é do Belém você sabe sobre elemita você sabe que sobre elemita até o tutano pastor Serafim está ouvindo pastor Serafim mas a igreja não verá o filho do homem vindo sobre as nuvens mas ele encontrará assim sim se encontrarão mas não verão então explica qual é a diferença de um texto com o outro então assim aqui no capítulo 24 de Mateus está falando sobre a revelação de Cristo a Israel quando ele virá nas nuvens Israel vai ver ele vindo nas nuvens com poder e grande glória como relâmpago aqui é para Israel quando ele virá estabelecer o reino dele sobre Israel e aí eu pergunto para o irmão e a igreja irmão a igreja aos textos alunicenses capítulo 4 pergunta do Ailton aos textos alunicenses capítulo 4 de 13 em diante porque o mesmo Senhor lhe será do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombetas de Deus e depois nós os que ficarmos vivos seramos arrebatados como o senhor falou aqui rapados rapados ou seja raptados tirados com veniência tirados com força isso significa quando a pessoa é sequestrada dificilmente ela vê o sequestrador que vai vir sequestrá-la quando ela é assaltada ela é pega de surpresa ela encontra com ele ela vê o posto dele quero saber então vai encontrar mas aqui não verá enquanto estiver na terra não mas pergunta esse texto a igreja vai ser arrebatada inconsciente a igreja vai estar consciente inclusive haverá um grande preparamento uma grande preparação da igreja a primeira de João 3.3 assim como ele é o veremos e Filipenses 3.21 também mas isso quando chegarmos diante dele nos céus nas mansões celestiais nas moradas eternas mas não aqui na terra de olhar e falar assim ah ele está vindo então não isso aqui é para Israel olha quero que o senhor observe que o Edilson Silva está aqui na live Deus te abençoe a paz do senhor Jesus sou da cidade Tiradentes assembleia de Deus Belém olha aí e ele escreve assembleia de Deus Belém bem grandão setor 63 e a pergunta é que sinal é esse que Deus colocou em Caim para o senhor mesmo viu e ouvi dizer que a descendência de Caim sai dos ciganos esse é problema até o povo pode responder não é não é não é eu nem o Cruvinel e eu acho que não sei se tiver uma resposta até gostaria também mas se pegarmos vários comentaristas eu uma vez estava lendo sobre isso até para dar uma palestra tem um historiador um comentarista ele coloca 12 sinais possíveis de Caim e dentre eles é que alguém vai dizer que esse sinal era um cão que acompanhava Caim coisas absurdas mas tem um pessoal que traz uma situação tão profunda tão profunda que vem cheirando a enxufa e o povo ainda compra as bíblias deles exatamente entendeu né eu entendi que é asneira porque eu fico sempre com o Deuteronômio 29 que as coisas reveladas pertencem ao homem você sabe qual é a gente não sabe então são as mais adversas desde um chifre que saiu na testa de Caim dizer que é a raça negra exatamente então não temos como saber esse sinal mas uma coisa é certa eu posso ver ali a misericórdia de Deus e a graça de Deus ali por incrível que pareça por ser no início a gente pode ver a graça porque alguém que estava condenado Deus ainda vai se aplacar e cuidar dele então isso não é nada mais do que graça maravilha você pode mandar uma mensagem para 11 9 3 3 3 9 7 7 9 9 11 9 3 3 3 9 7 7 9 9 e mandando uma mensagem coloque seu nome a igreja onde você congrega não é que nós vamos apresentar aos colegas pastores e professores daqui ao meu lado está o pastor Eliseu que é pastor do Ministério do Belém professor de teologia ao lado também pastor Bonieck Oliveira que também é professor é físico não entrou nenhuma pergunta nessa área aqui pode ser que entre ele é físico tá ok e hoje às 16 horas às 15 horas na verdade às 15 horas nós temos o programa Palavra que é de Palavras que edificam com o pastor Cláudio Apolinário é uma mensagem para edificar a sua vida às 16 horas pastor Jamierso Oliveira vem com seus convidados trazendo na verdade a segunda edição do programa teológico dessa feita com uma visão didática de tema então vamos trazer um tema vamos discutir a partir da semana que vem quero dizer meus irmãos segunda-feira nós já começamos aqui durante uma semana substituindo honrosamente pastor Jamierso vou falar sobre observe eu vou falar sobre introdução à teologia vou falar sobre introdução à teologia vou falar sobre introdução ao pensamento teológico o que é teologia qual é a etimologia da palavra teologia definições de teologia quais são as definições inadequadas reflexões sobre teologia locuções em latim sobre teologia história e desenvolvimento da teologia definições no uso no grego clássico o uso da teologia em abelardo os teólogos e sua teologia metodologia teológica o que é teologia modernista quais são as bases fundamentais da teologia teologia e sua classificação então e aí por aí vai vamos discutir todas as as dez matérias da teologia sistemática vamos discutir as linhas de pensamento vamos discutir as linhas de pensamento não é o que que é ser calvinista terminando então eu vou ministrar essa aula e os professores convidados vão comentá-la tá ok vamos lá Carlos Antônio que está aqui ligado na live aliás compartilha a live irmãos Roberto Cruvinel está lá no meu facebook uma outra coisa eu vou colocar todos esses vídeos no meu canal do youtube entra lá pastor Roberto Cruvinel pastor Roberto Cruvinel pastor Boniek pois não uma questão histórica aqui né se o senhor não é judeu não né não se fosse judeu já sabia qual seria a tendência parece né todo mundo pergunta a Ivone pergunta quem foi Flávio José podemos crer em suas palavras duas perguntas na verdade né exatamente duas boas perguntas né Flávio José foi um judeu que viveu no século primeiro depois de Cristo ou seja Flávio José viveu durante o período apostólico enquanto apóstolo Paulo e os demais apóstolos ganhavam as almas para Jesus e fundavam igrejas José estava vivo José adquiriu um alto cargo dentro do serviço do Império Romano e ele se notabilizou pelos seus registros registros históricos dos eventos principalmente o evento principal que José relatou foi a invasão de Tito na cidade de Jerusalém por volta do ano 70 depois de Cristo então Flávio José foi conhecido como um historiador então era um judeu historiador muitos judeus não gostam muito de Flávio José tem a sua figura como um traidor da pátria devido a prestar seus serviços para o Império Romano que era o Império que imprimia que oprimia o povo judeu podemos crer em suas palavras? irmãos isso é muito complicado seu nome inclusive é Romano sim é muito complicado eu diria que não você não pode crer na sua palavra porque você fazendo exercícios de crítica textual com os escritos de José você vai encontrar enxertos posteriores não é só dá licença viu pastor não é só com Flávio José com todo mundo Eusébio de Cesareia Sócrates Eusébio de Cesareia na verdade até pior porque na obra de Flávio José ele é um historiador é a visão histórica tem se você for ver lá a antiguidade judaica tem muita coisa que você usa como informação paralela te ajuda agora Eusébio de Cesareia era claramente tendencioso Eusébio de Cesareia quanto historiador E outras coisas hoje em dia nós temos um conceito moderno chamado de direitos autorais naquela época esse conceito de direitos autorais não existia então era natural um mestre falecer e um discípulo se sentir no direito de acrescentar alguma coisa mandar uma saudação pra alguém e muito provavelmente isso aconteceu com José até transformar uma obra pseudoepigrafa e é isso que eu ia falar também uma outra coisa muito comum eu sou um escritor comum ninguém me conhece eu escrevo um livro mas para que meu livro tenha alcance eu ponho lá que foi o pastor Roberto Cruvinel que escreveu aí todo mundo vai comprar então eu estou usando o nome dele eu estou usando a fama dele pra me promover por isso havia os pseudoepígrafos então a questão de se fizer isso hoje você vai receber um processo presentinho exatamente então por isso os livros de José eles são parcialmente confiáveis então como é que você vai sabendo o que você acredita ou não você pode usar paralelamente só como fute comparando com outros historiadores quando outros historiadores falam a mesma coisa aí você pode confiar em José eu mas é uma questão assim eu acho que todo o estudante de teologia ele deve ter a obra de Flávio José porque por mais que não seja totalmente 100% confiável é uma referência é uma referência e tem um fundo de verdade eu ouvi um pastor já de saudosa memória não vou citar o nome aqui mas ele falou algo interessante falou se Flávio José vivesse nos dias de hoje seria contratado pela Globo Fácil é verdade muito bem dito é bom mas é assim as obras paralelas o grande problema é que muita gente vai para seminário e aí começa a idolatrar Bercoff Brancoff Troca a Bíblia então isso eu gostaria de falar que vale a palavra corretamente interpretada aliás nós citamos aqui a Vulgata assim como também a mesma coisa acontece com a Septuaginta ou Septuaginta quem diga das duas maneiras ela não tem uma autoridade espiritual e doutinária sobre a minha vida mas é uma referência histórica e literária interessante ela não é a palavra de Deus porque são traduções muito complicadas principalmente a Septuaginta com relação a tradução entendeu e aos livros que tem os livros deutero-canônicos que estão presentes na Septuaginta que são deutero-canônicos deutero-canônicos vem de dois vocábulos gregos deutero-canon não diga canon canon deutero-canon 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 no caso seria regua-meio mas no caso no sentido religioso seria aquilo que serve de norma e regra é então isso os católicos colocaram no concílio de Trento por volta de 1546 exatamente então é uma referência histórica mas não espiritual uma das coisas interessantes para o Sr. Corvinel Sor também como professor de teologia e eu observei muito isso porque logo quando comecei a dar aulas eu levava muito livro para a sala de aula e isso foi o primeiro ano e eu observei uma coisa que eles começavam a trocar a Bíblia pelo trocar a Bíblia pelos livros então eu deixava de lado a Bíblia que é o principal livro do teólogo é a Bíblia hoje eu da Biblia os livros bibliosos é biblionna é um neutro hoje eu já faço diferente eu uso o máximo possível a Bíblia faz bem e vou usando na medida muito básica nomeando um livro outro para que as pessoas não existem comentários que são excelentes tem até os comentários que são chamados de tira tema de seminário mas que também dizem que tem aberrações de interpretação com certeza bom vamos lá pergunta aqui o Flávio vamos aproveitar que já está contigo mesmo o Flávio pergunta aquela passagem do livro de Josué está aqui na minha live obrigado Flávio do livro de Josué que fala que o sol parou como explicar isso já que o sol não se movimenta segundo a ciência glória a Deus Flávio Melo de Brasília já fala da terra plana também ele falou da outra vez tem aí você tem um minuto perfeito Josué capítulo 10 a palavra de Deus diz que o sol parou está escrito na palavra de Deus mas a palavra de Deus não diz que o sol anda amém então o que nós temos aqui nós temos que saber ler a Bíblia nós temos que saber interpretar a Bíblia nesse episódio nós temos aquilo que nós chamamos de linguagem fenomenológica vamos lá quando você estava lá na escola no ensino médio o professor de física falava assim pra você gente tudo depende do referencial você estabelece o referencial e depois você faz os cálculos então vamos lá estabelecendo um referencial na superfície da terra do ponto de vista de alguém que está em pé sobre o solo terrestre desse ponto de vista a terra está parada e o sol está se deslocando pela boba da celeste nascendo num ponto e se pondo em outro desse ponto de vista e a partir desse ponto de vista foi escrita a Bíblia foi registrada isso então a partir de uma linguagem fenomenológica que é linguagem fenomenológica é quando o escritor registra o que ele viu se eu estou aqui na terra olhando para o sol eu vou ver o sol nascer e eu vou ver o sol se pôr e é interessante que mesmo no meio acadêmico os astrônomos usam expressões como o nascer do sol e o pôr do sol porque do referencial terrestre sim nós estamos parados e o sol está se pondo quer dizer esse referencial o termo qualquer termo tem um significado específico dentro do enunciado e dentro do seu contexto então então por exemplo quando o Galileu Galilei foi confrontado pela igreja romana que estava tentando que estava não que obliterava a mente alheia não é com relação ao conhecimento porque era uma visão geocêntrica aliás herdada do contexto grego sem dúvida de ptolomeu uma versão geocêntrica a terra como centro primeiro irmão a terra não é redonda ela é arredondada é um geóide na verdade o eixo da terra está inclinado não é como o pessoal desenha e a inclinação varia a inclinação varia por isso que nós temos o solstício de inverno e tal irmão crente tem que estudar Carlos Apolinário dizia crente não é bobo se fosse bobo não seria crente fala uma coisa teologicamente muito importante é o seguinte meu irmão Deus é poderoso e sábio e Deus se reaciona com homens limitados como nós Deus fala comigo numa linguagem que eu consigo entender veste a verdade com a linguagem Deus falou com Josué numa linguagem que Josué seria capaz de entender imagina Deus querendo falar com um homem do século 10 antes de Cristo mil anos antes de Cristo falou Josué você está no meio de uma batalha a luta está apertada mas espera aí que a terra está fazendo uma elipse ao redor do sol e eu gente Josué não ia entender nada porque Einstein quando ele nascer ele vai falar sobre isso agora o que é interessante é a volta do relógio solar a volta do sol o que aparece no relógio que Deus faz o que ele quiser ele é o El Shaddai mas também é chamado de Pantocrator que é o Todo Poderoso Jesus disse esse é o Deus apocalipsis quer dizer levantar o véu ego em mim ego em mim eu sou to alfa caí to ômega to Pantocrator eu sou o Pantocrator eu sou o Todo Poderoso é muito interessante agora interpretação bíblica tem que estudar irmão por quê? porque língua portuguesa tem gente que não gosta de ler não gosta de ler não gosta de ler a Bíblia tem gente que perdeu o óculos há um ano depois abriu a Bíblia e o óculos estava lá dentro ler a palavra ouvir gente séria ir para a escola bíblica dominical só uma pinceladinha pastor tanto José capítulo 10 fazer parar o sol como também fazer voltar atrás o relógio de Acás só uma pinceladinha para isso para realizar esse milagre que Deus tem poder para realizar Deus não precisa nem parar o sol e nem parar a terra basta ele curvar o caminho do raio de luz se o caminho do raio de luz avançar na atmosfera fizer uma curva com uma refração você vai ter esse efeito na superfície da terra não é? agora como foi para a lua existe não é irmão? com toda certeza não é uma pizza não tem lá um refletor que reflete o laser que eu achei achei legal aquele negócio que você falou da outra vez olha que é fácil curvar o raio da luz também né? Deus faz um pouco de granizo nas nuvens para refratar a luz Marco Antônio pastor Crivinel quando o senhor vai pregar aqui em São Mateus eu gostaria de aprender irmão eu sou onde eu sou convidado eu vou estar agora em abril não março em março 7 de março em 7 de março dando um curso uma palestra sobre interpretação bíblica fala aí pastor pastor Crivinel estará conosco na preparação de professores líderes de escola dominical dia 7 de março ele estará conosco na rua Odorico Mendes 43 aqui na moto no setor 76 mas para participar lá tem que ligar participar nós temos o nosso telefone que é o 984585306 ou pode entrar em contato com o pastor Crivinel que ele vai passar para a gente ou entrar na página dele na fanpage deixa lá nós vamos teremos ali o material tá? teremos o material para as pessoas que participarem e passaremos ali uma tarde a tarde toda vai ser durante o dia mas o pastor Crivinel estará na parte da tarde e a noite será em média de 4 a 5 horas de palestra vai ser uma benção deixa eu te dizer uma coisa eu vou estar pregando nesse sábado na cidade de Guararema o Brasil para Cristo Guararema no centro de Guararema quarta-feira estarei pregando na igreja Vida Plena ali atrás do do autódromo de Interlagos dia 21 eu prego na igreja eu prego na igreja Batista Filadélfia Lausanne Paulista domingo de manhã estou na nossa sede na ceia na nossa ceia geral na Catedral da Esperança ali na Avenida Mário Covas Avenida Mário Covas número 2100 em Arujá e tem muita coisa é só entrar no meu Instagram nas minhas redes sociais arroba Roberto Crivinel pastor como fazer jejum jejum a Cláudia pergunta a questão do jejum eu sempre falo e falo isso a igreja as pessoas perguntam pastor como que é o jejum como que eu faço para jejumar eu quero jejumar irmãos uma coisa é certa esse jejum das 8 às 9 eu não sei quem inventou temos a consagração em jejum das 8 às 9 jejum bíblico é do pôr do sol ao pôr do sol pastor mas eu não aguento eu estou fazendo o jejum de Daniel o cara come 5 quilos de legumes e fala que está jejuando o jejum de Daniel isso é um propósito não joga frita isso é um propósito então mas o jejum é não comais e não bebais sem comer sem beber no mínimo 24 horas mas sem oração também não dá sem oração também não e todo jejum tem que ter um propósito pastor jejum sem propósito é passar fome tem um livro da editora Betânia que se chama jejum bíblico muito interessante agora tem pessoas que tem problemas estruturais problemas de saúde tem pessoas que jejum até o meio dia é uma questão de propósito oração não é? não é aquela vou jejuar dormindo não mas é uma questão de propósito mas tem pessoas que podem jejuar o jejum o jejum do judeus era das 6 horas de um dia da tarde mas a bíblia disse a vossa justiça não excederam os escribas e fariseus em uma de outra tem condições de falar vou jejuar de pecar o Marco Antônio me perdoe mas eu acompanho o pastor e tenho muito orgulho o pastor Cruvinel obrigado irmão você não é só mas também cheio do Espírito Santo irmãos eu sou crente aleluia irmão eu convém que Jesus cresça e eu diminuo você foi na nossa igreja eu sento para ouvir e choro junto com os irmãos o companheiro pode falar a benção Deus está na vida dele eu estou glorificando a Jesus eu sou o menor que vem por último não é pastor Gormier não é assim que está escrito lá exatamente é lá Ristos Adelpho 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 às vezes está uma errada na declinação aí fica chato eu errar isso aí o meu grego está fraco o J Santos pergunta podem falar sobre física quântica? ok muito obrigado pela pergunta também outra pergunta aqui gostaria de saber do pastor Físico qual a possibilidade de viagem no tempo teoria das cordas colisor de radons mesmo poder de destruir mundos e abrir portais queridos grande você ótima pergunta eu posso falar sobre física quântica gosto de falar sobre física quântica amo eu acho inclusive que isso é um tema relevante e também relacionado a minha fé obviamente que o tempo aqui na rádio não nos permite mas você pode me convidar para ir na sua igreja eu posso dar um seminário posso dar um curso e eu também te convido a vir até a minha igreja assistir as minhas aulas e assistindo a minha aula você pode fazer a pergunta que você quiser que havendo tempo a gente responde já tive o prazer de estar uma certa feita numa sala de aula junto com o pastor Roberto Cruvinel ali a gente falou de teoria da evolução a gente falou de entropia foi uma aula muito gostosa muito prazerosa eu amo esse tipo de assunto então me convida para ir na sua igreja e também venha assistir uma aula que a gente aborda a bíblia fica quântica está lá no livro de Hebreus quando o pessoal vai subindo quer dizer aquilo que parece não é feito do que é aparente está lá então quando o pessoal está subindo no monteio do conhecimento pela fé nós estamos sentados e subindo porque o Senhor é o Senhor do conhecimento e esse negócio de ciência é uma coisa muito séria irmão Júlio Verme era um visionário tudo que ele escreveu que ninguém acreditava aconteceu o pessoal fez igual aos meus fez amém olha mais uma aqui pastor pastor Eliseu o Dário pergunta tratar Deus de você não seria falta de respeito essa é uma questão que hoje tem se tornado praticamente comum principalmente nos hinos que são cantados falta de respeito não é pecar irmão então vamos lá aí entra aquela questão de como qual a sua intimidade com Deus qual a sua intimidade com o Pai posso dar o pitaco pode não é falta de respeito porque a palavra você é a contração da expressão vossa mercê que é pronome de tratamento mais respeitoso do que tu porque o você hoje é uma abreviação já de vossa mercê vossa mercê é a evolução linguística chegou no você que hoje na escrita você já nem escreve nem você é só o vc o que me preocupa na verdade irmão tem gente que tem uma retórica bonita oh magnânimo indelébio Deus mas não tem comunhão senhor nesta magnânima noite meditaremos na indelébio e sacrosanta a palavra de Deus e o céu não abre o céu está de bronze oh irmão humildade caldo de galinha não faz mal pra ninguém tem gente que fala pastores pastores e irmãos pro povo ouvir isso me preocupa sabe a bíblia diz que um coração quebrado e contente o Deus nos expressa não é um vernáculo rebuscado não é quantas vezes nós dizemos eu saúdo a adulta tribuna minha retaguarda daqui a pouco o camarada dispara assim dispara aí dispara uma coisa que não tem nada a ver quer dizer ele decorou aquilo se faz parte da vida da pessoa tranquilo se ele fala assim no dia a dia com a família dele agora irmão tem coisas que me chamam o cara lá de cima aí virou bagunça está desrespeitando a bíblia ensina a entrar na presença do Senhor com temor sim pastor senhor eu acho assim que a questão pastor Curvinel como você estava falando é da intimidade que ele tem com Deus porque Jesus disse quando vós orares orareis assim pai nosso que estáis no céu ou seja ele está ensinando a chamar Deus de pai como o senhor falou antes ele é o todo poderoso então assim depende muito mas tem pessoas que falam para os outros ouvirem é a questão da reverência é o que Isaías vai dizer que o povo jejuava que o povo orava mas o coração olha eu gosto do negócio da reverência eu gosto desse negócio a bíblia diz guarda o teu pé quando entra na casa do Senhor a bíblia ensina coração quebrado e contrito Deus não despreza eu gosto desse negócio de reverência porque é impossível a pessoa ser temente a Deus e ser desrespeitosa exatamente assim pastor eu me refiro se chegar diante do presidente da república vou chamar ele de você depende da intimidade se ele for meu amigo a intimidade o meu pastor é deputado federal foi secretário de governo ele o seu pastor eu sei como é se vocês se tratam lá é muito bom agora quando estamos aqui na intimidade aquele é lã exatamente depende da tua intimidade agora eu em geral eu chamo de meu pastor ele me chama de meu querido ele diz príncipe então eu acho que essas questões a questão é assim o problema não é a palavra a questão é a gente fica colocando pelo em ovo acho que se for um você de coração mesmo pelo em ovo pelo em ovo irmão porque evolução está terminando em geral quem faz essa pergunta ele não está pensando no relacionamento entre ele e Deus ele quer julgar o relacionamento entre os outros se você não quer falar você não fala e não critica quem fala não critica isso aí está muito certo a bíblia diz quem come não julga porque tem coisa que não tem a ver ah mas você pinta a tua igreja de amarelo está adorando uma galinha pintadinha não está a outra de verde e rosa irmão de preto sei lá a Adriana falou aqui não interessa irmão a questão é o que você está fazendo lá dentro como é que é tem idolatria tem coisa que é pecado que a bíblia condena a bíblia condena não é o que eu acho que a bíblia condena o que achar é muito fácil pastor quem quiser te pastor Eliseu muito obrigado viu foi benção quem quiser te conhecer só tem aí 35.40 Eliseu Almeida no facebook Eliseu Almeida no instagram 984585306 misericórdia devagar irmão 984585306 nós estamos ali na rua Odorico Mendes número 43 na MOCA no setor 106 do ministério do Belém e deixo aqui também o meu abraço ao nosso pastor presidente pastor José Huelto Bezerra da Costa que estará conosco amanhã no nosso culto de Santa Ceia com início às 18 horas vê se você consegue trazer ele aqui no programa vamos a agenda dele é concorrida mas convida vou convidá-lo tá bom porque eu tenho muito respeito com esse homem de Deus pastor quem quiser te encontrar eu sou na Avenida Mutinga número 1515 ali com o apóstolo Rodrigo Salgado na igreja do Evangelho Pleno em Cristo quem quiser me chamar meu telefone é 971 27 27 62 DDD11 muito bem irmãos quem quiser me convidar para ministrar pregar dar uma palestra em sua igreja para convite não uma pergunta pergunta manda aqui para a rádio e nem inbox tá bom é 11 9 67 66 57 87 em março eu vou estar lá na igreja do pastor Eliseu vai ser uma festa dia 7 9 67 66 57 87 vou repetir 9 67 66 57 87 esse é o meu whatsapp entra no meu facebook ó teve um artigo meu no guia-me portal guia-me sobre os 12 dias de clamor olha lá no portal guia-me gente meu facebook pastor Roberto Cruvinel meu site pastorrobertocruvinel.com.br tem vários estudos pode baixar lá deixa uma mensagem para mim e entra no meu instagram irmãos arroba robertocruvinel arroba robertocruvinel e o meu whatsapp é 11 9 67 66 57 87 em breve nós vamos ter faculdade para chegar até você com o estúdio a melhor qualidade aqui na Rádio Musical um abraço spoiler foi dado tchau tchau Música ZYB 930 Rádio Musical Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto